Estão chegando aqui muitas participações sobre auxílio emergencial e você pode mandar a sua pergunta. Quero registrar aqui, por exemplo, lá de Elita, lá de Hidrolândia, gostaria de saber quando podemos fazer a inscrição para o auxílio emergencial. Outra pessoa aqui, meu marido, meu sogro não receberam ainda a segunda parcela, eles são do mês de setembro, já era para ter liberado no dia 9 de junho. Outra pessoa aqui, fiz o meu cadastro, no Caixa Tem, e não consigo acessar porque esqueci a senha. O que eu faço, Luciana? Rosilene, entre idade, também questiona, quer saber o que fazer para conseguir o auxílio, foi negado duas vezes. Uma outra pessoa também foi aprovada, mas eles alegam que alguém da família já recebeu o benefício, ela diz aqui que mora apenas com a mãe, as filhas, o pai de uma já faleceu, enfim, ninguém na casa recebe esse auxílio. O que fazer numa situação como essa? Fez o cadastro, foi aprovado ou aprovada, mas mesmo assim não consegue receber esse auxílio emergencial. Nós estamos agora ao vivo com a Defensora Pública da União, a Fernanda Teodoro Benfica, para conversar com a gente o que a Defensoria Pública se propõe a ajudar essas pessoas. Uma boa tarde. Boa tarde. De que forma pode vir essa ajuda? Então, nós somos a Defensoria Pública da União, ela atua defendendo os interesses das pessoas de baixa renda em face da União. Então, nós iremos defender os interesses das pessoas de baixa renda. Como? As pessoas vão nos procurar, nós vamos verificar se as pessoas têm efetivamente direito, e aí nós vamos buscar uma resolução administrativa ou uma resolução judicial. Lembrando que nós não vamos deferir nem deferir benefício de ninguém, nós não somos parte do governo. Nós somos uma instituição que defende as pessoas e por suficientes. Olha, isso é muito importante vocês defenderem a população, porque tem muita gente querendo defesa aqui, Fernanda. Agora, como é que a pessoa procura vocês? Então, devido à pandemia mundial, nós estamos seguindo a recomendação da OMS e não estamos fazendo atendimento presencial, porque ainda não temos condições sanitárias. Nós estamos correndo atrás de ter condições sanitárias e de fazer o atendimento. Nesse momento, nós estamos fazendo atendimento via telefone, WhatsApp e e-mail. Passa para a gente os telefones e o WhatsApp. O WhatsApp é o 3236-5925. E aí é importante dizer para vocês que o governo indeferiu mais de 41 milhões de auxílio emergencial. Então, quem deferiu isso foram máquinas, foram computadores. Nós somos seres humanos, nós somos limitados. O volume, a gente nunca teve um volume tão grande de procura da defensoria. Aqui em Goiás, nós temos nove defensores que atuam em auxílio emergencial. Então, nós estamos fazendo o possível, estamos fazendo o nosso melhor, mas a procura está muito grande. Aí a pessoa faz esse contato por esse telefone, a senhora disse que é o WhatsApp, esse daí que aparece na tela? 3236-5925, é o WhatsApp. E aí ela relata? A gente tem o telefone. Ela relata a situação? Preciso do auxílio emergencial, por favor, me envia o formulário. E aí no formulário vai estar, a pessoa preenche, é só selecionar o que vai preencher. E dependendo do motivo do indeferimento, ela tem que mandar um documento ou outro. O motivo mais comum de indeferimento, por exemplo, é um vínculo que ainda está aberto, mas na verdade a pessoa já foi demitida. Aí nesse caso, por exemplo, a pessoa tem que enviar um quinis ou uma cópia da carteira de trabalho que tem o fim do vínculo. Deixa eu te... estão chegando muitas participações aqui, eu estou lendo aqui. Eu queria saber de vocês, vocês podem ajudar. Por exemplo, a pessoa que fez o cadastro, uma vez deu que ela tinha morrido, era óbito. Mas ela nunca pegou nem a primeira parcela, já fez o meu cadastro duas vezes, fica só em análise. Esse tipo de caso vocês vão ajudar também? Sim, esses casos em análise, a Defensoria Pública fez um acordo com o Ministério da Cidadania, que eles têm 20 dias para analisar. Não sendo analisado, a gente já pode ingressar com uma ação judicial. Então, eles têm cumprido esse prazo, pelo que eu tenho percebido aqui. Tem aqui várias manifestações, uma pessoa diz, sou mãe solteira, não consegui até hoje, dizem que está em análise. Outra pessoa, fiz o cadastro a primeira vez e deu entrada e constou que receberia, mas até hoje o dinheiro não caiu. Então, é isso. Vocês acionam a Secretaria de Assistência Social, que tem um prazo de 20 dias para responder. Mas qual é a possibilidade dessas pessoas, que vão fazer a denúncia e a requisição na Defensoria Pública, de ver a cor desse dinheiro? Então, em relação à pessoa que teve o benefício deferido e ainda não foi pago, eu recomendo mais a pessoa entrar em contato com a Caixa. Porque a Caixa vai conseguir informar o que está acontecendo com esse pagamento, entendeu? Porque se já está deferido, era para ter sido depositado. Mas o grande receio é o seguinte, se o próprio benefício aparece lá, está em análise, qual será o canal dessa pessoa com a Caixa Econômica Federal e a possibilidade dela receber esse retorno? Não, você não recebeu eu ainda por isso, por isso. Então, em análise, pode procurar a Defensoria Pública. Normalmente, em análise, ele vai ficar por 20 dias. Mais de 20 dias, não está normal. Pode procurar a Defensoria Pública. Tá certo. Olha, eu vou repetir o WhatsApp aqui, é o 3236-5925. Fernanda, eu queria combinar com você, você pode voltar, porque estão chegando muitas perguntas, mas no meio do jornal para frente, para você conversar um pouquinho mais com as pessoas? Pode ser assim? Posso, sem problema, pode. Tá bom. Eu te agradeço por enquanto e só repetindo, o telefone está aí no seu ouvido, é o WhatsApp também da Defensoria. E aí E aí E aí